Bom dia a todos, sob as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora, nós iniciemos hoje a 29ª sessão de área do Tribunal Pleno, deste dia 11 de outubro. Sobre a minha presidência, o representante do Ministério Público está chegando, mas disse que não há problema. Então nós estamos iniciando. Eu queria dizer o seguinte, esta semana nós tivemos o sírio de Nazaré. Ainda a todos, eu tinha um papel aqui, de que o nosso acolhimento foi feito. Na 5ª e na 6ª. Nós ficamos muito felizes, eu agradeço a todos, agradeço aos nossos desembargadores, que de alguma forma participaram, nossos encaminhetes, magistrados de forma geral, servidores, colaboradores e o público externo, com as doações e os voluntários. Gostaria de dizer que nós atendemos aqui, na sede, no edifício sede, 14.963 pessoas. Em que dia, na 5ª e na 6ª. Foram 14.963, nomeiros que passaram por aqui, nós atendemos. Em Ananindeua foram atendidos 8.080 pessoas. Então nós estamos felizes, atendemos mais de 23.000 pessoas. Romeiros que vêm até, andando de vários municípios e que aqui passaram e que nós atendemos e nós temos essa atenção. Estamos agradecidos a todos, a todos, todos, ao cerimonial que foi incansável, a Nadine, incansável, que ficou os dois dias, a noite toda. E a todos que participaram desse atendimento, desse ato humano, o ato de fé, nossos irmãos que vieram pagar a promessa ou assistir o CIO, de alguma forma participar e que pagam a promessa e vêm andando com seus municípios. Há mais de 23 pessoas, nós aqui, e a Nadineua, nós recebemos. Ontem o sindicato, eu queria falar já, porque todos escutam, né? Então o sindicato esteve ontem sempre buscando o direito dos seus associados. E eu gostaria de dizer, todos os servidores que estão aqui escutando, de que nós, a CEPAM, informa que o saldo financeiro gerado a partir do contexto de comportamento, da arrecadação, das receitas deste poder, aliado ao comportamento da execução orçamentária deste exercício, saldo este que pode ser utilizado para viabilização e indenização de que, pela CREI 9.754, considerando a indicação ou a possibilidade da implementação do pagamento, da indenização de 60 dias de licença-prêmio não gozadas de servidores, na folha de pagamento do mês de outubro, 30 dias de indenização de férias não gozadas, na folha do pagamento de novembro de 2023. Então, eu estou autorizando a implementação desse pagamento, outubro e novembro, licença-prêmio e férias não gozadas aos servidores que falam de hoje. E também, um ponto a nós, servidores, nós, nós, magistrados, foi pedido, estão com o trabalho, com as metas a ser cumpridas, muitas férias foram suspensas para indenização posterior. E nós já estamos, até o final do ano que vem, com o pagamento de férias. Pessoas que já foi definido, no período de férias, para indenização. Já é para indenização, não vai ainda pedir indenização. Já pediram. E, como a gente tem um cronograma para pagar, está em dezembro de 2024. O que nós estamos fazendo? No mesmo sentido, nós estamos antecipando o pagamento da indenização de férias, dos magistrados, do ano que está até dezembro. E digo que ainda explico. São aqueles que já pediram a suspensão, que já pediram a indenização, que já está para indenizar. Só que nós temos esse cronograma. E agora nós vamos pagar em outubro, em novembro, dezembro e janeiro. Quer dizer, ninguém mais vai ficar para receber dezembro, novembro, outubro, setembro ou no que vem. Nós vamos antecipar e pagaremos agora, em novembro, dezembro. E se não faltar, a gente paga em janeiro. Tá bom? Na aprovação da rata, vamos ter a rata para aprovar. E se ninguém se manifestar, a palavra é a palavra facultada. Eu quero agradecer também a todos os colegas que estiveram lá na Casa Amarela. Recebemos os colegas. Fiquei muito feliz. Foi muito... Esteve bem, bem frequentada, esteve bem visitada a Casa Amarela nesses dois dias, na aprovação em sírio. E quero dizer que, a cada ano, a gente tira... A gente tira uma experiência. Este ano, nós tivemos muitos e tivemos poucos lugares para que a gente possa viver bem, principalmente os colegas. No ano que vem, nós já estamos junto com a engenharia. Nós vamos pegar a parte do lado, onde estava a música. E vamos fazer para que a gente possa deixar os desembargadores lá, devidamente sentados, para poder assistir o sírio a cada ação com mais tranquilidade e com mais conforto. Muito obrigada a todos aqueles que estiveram lá presentes. Nós temos na parte administrativa, extrafalda, duas propostas de emenda regimental. Uma que é o proponente, doutor Luiz Gonzaga Neto, desembargador. O relator é o doutor Pedro Pinheiro Sotero. E outra minuta, que o proponente foi aqui à presidência. E também o relator é o doutor Pedro Pinheiro Sotero. Senhor Júlia, trouxe. Então, eu vou anunciar a proposta de emenda regimental, altera o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para adequá-la às disposições contidas com a resolução nº 155, de 13 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicado aos magistrados. O proponente é o desembargador Luiz Gonzaga Neto, que foi enviado após, em agosto de 2013, e está hoje para ser, para trazer ao pleno. Desembargador Pedro, se lhe der a palavra. Obrigado. Pode ler a emenda, se tiver explicativo. Obrigado. A dação que experimenta em direção da capacificação, principalmente que a resolução do Centro do Sérgio Sotero, ela diz que, a vez de organizações oficiais do Estado, de gestimentos tribunais, que as ações do povo, parece que o processo discrepante, e, assim como, muitas das partes desatualizadas, por superar, que as exclusivas da FARA, devem repartir sobre os documentos locais. E aí, nós fizemos, claro, que eu posso dizer, com os letras, as alterações pretenidas, se que é todos, ao plato de duração do processo administrativo, ao plato de atentamento magistrado, e a intimação ao magistrado, e ao senhor advogado. Essa frase, da primeira de nosso regimento, é diferente do semifor, que é uma natureza da vida de uma bolsa. Bom, aí o artigo, a gente faz isso. Eu presto bembrar que você passa uma bicicleta nela, continuamente a Est alouddia-se. style no stands. Não estou com 님马, mas alguns dos últimos euros. as algumas, muito, passando a aula, a classe gestora, chegar que eu comprei uma competição na administração Laura en洲, A redação de ciclo-magistrado e o respeitador serão intimados de todos os atos do processo. Essas são as alterações. Sugerindo, a Alcanha e a Comissão sugeriam que o magistrado, o magistrado ou o seu defensor, um dos dois, serão intimados de todos os atos do processo. E o outro também seria, em relação ao estudo quinto, a redação atual de ciclo-prazo de 15 dias, para incluir as outras, na pauta do tribunal pleno, para exclamamento do magistrado, acusado, do ministério público e do magistrado, acusado e respeito do defensor, a imigual, irrespeitivo do defensor ou o defensor. Essas são as alterações. A proposta de menta, que altera o regimento do tribunal de justiça do Estado do Pará, para adequar as disposições contidas na resolução número 135, de 13 de julho de 2011, de CINJO. Em justificativa, se constar das atos, ressalte-se a necessidade de adequar o regimento do cientista Corte, a disposição contida na resolução número 135, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre a informização de norma relativa ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao magistrado. Inicialmente, se clarece, em propotente, desde que o segundo seu discurso do parado alto do artigo 14, do capítulo do artigo 13, de CINJO, de CINJO, deve-se alterar o regimento interno desta Corte, quanto ao caso de abastamento do magistrado, que poderá perdurar até a decisão final, conforme vai ser conveniente, oportuno, por prazo determinado, e acrescentar, ainda, ao procedimento do artigo, a possibilidade do relator interior afastamento do magistrado em qualquer base do processo administrativo ao plenário, que poderá se virar por uma maioria absoluta. Também intenso aludar, entre esse código de argumento interno, que o processo administrativo terá o prazo de 143, para ser concluído, prorrogado quando o procedimento partindo de instrução, e o problema de justiça do estado, mediante que a liberação de tribunal, o que ele enxerga no parado, o nome do artigo 13, de CINJO, de CINJO e de CINJO. Ademais, sugere-se que a intimação, a CINJO, de ar, processão e impade, seja feita alternativamente ao magistrado, ou seja, que for constituído, que esvai-se a intimação do pessoal do magistrado, e a doa de abertura, em relação à desgraça do império, a suprudir internoatória, seguindo, então, o estado do parado 1º, artigo 14, parado 2º, 6º, 18º e artigo 19, a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Considerando-se que as alterações respeitadas ao modo da resolução, no artigo 135 de CINJO, em 11, de CINJO, pode, pelo acolhimento de propósito, que ele segue, já que o propósito já está disponibilizado a todos. A doutora, todos receberam e estão acompanhando, então, eu pergunto ao pleno se aprovam a proposta. O silêncio, proposta aprovada. A segunda proposta, que vem de relatoria do desembargador Pedro Henrique Sotero, altera a resolução 17, de 8 de setembro de 2021, do Tribunal da Justiça Estrada do Pará, que regulamenta as condições especiais de trabalho para magistrados e servidores, com deficiência, necessidades especiais, doença grave, ou que sejam pais, mães ou responsáveis por repelentes, nessa mesma condição no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Proponente-se nós da presidência e o relator da comissão, o desembargador Pedro, que tenha a palavra. A proposta da presidência gerar, gostei, no voto, ele aposentou a explicação, mas duro, só pelo imenso. Sim, por favor. Proposta de alteração que resiliou o seu PSJ Pará, no dia 17 de outubro de setembro de 2018, que regulamenta as condições especiais de trabalho para magistrados e servidores, com deficiência, necessidades especiais, doença grave, e que deseja pares, não híncia como responsável ou dependente, nesta mesma situação, entreguimento ou alterações com o PIB do Pernambuco de São Vicente o J833, e de nove atuas na série de três. O objetivo da presidência proposta é prever a possibilidade de fornecimento de um banco de treinamento para equipamentos para a tecnologia assistida, Ou seja, compatível com a necessidade de magistrados e servidores que estejam no fim e remoto e necessitam de condições especiais de trabalho, garantindo a continuidade da prestação de serviço municipal e a efetividade do direito de pessoas com necessidade específica. O propósito do sistema justo-aleguardo, amplo esforço, voto pelo atendimento aproporto, a comissão também já fez a análise. Em discussão. Como ninguém discute, o propósito está aprovado. Vamos à parte administrativa. Na parte administrativa, nós anunciamos com muita alegria e parabenizamos a desembargadora Luana de Nazaré Amaral e Henrique Santarices, que amanhã estará de aniversário. Estará contando mais um ano de vida, graças a Deus. Desbargadora Luana, que Deus lhe deu ainda há muitos e muitos anos, com muita saúde, muita alegria, muito amor, harmonia na sua vida, sabedoria e que Divino Espírito Santo esteja sempre iluminando em todos os momentos da sua vida. Queremos dizer que nós estamos felizes com a sua vida aqui para o colegiado. E dizer que nós todos lhe abraçamos. Ela sabe que ele é uma pessoa muito querida, muito querida mesmo de todos. E nós lhe abraçamos e louvamos a Deus que esse dia, amanhã dia 12, seja um dia 12 de muitos e muitos dia 12 que virão por aí. Muitos e muitos anos. Um abraço coletivo, acredito, de todos nós. Daqui a pouco estaremos a lidar no lanche e aí todos poderão lhe abraçar e lhe cumprimentar. Eu peço a palavra. Diga, senhora. Eu gostaria de agradecer ao Tribunal Pleno pela declaração, pelo registro que eu confesso nada. Agradecer as suas lindas palavras. Eu sei que é muito o coração. Dizer, mais uma vez, agradecer ao meu espaço pela receptividade que eu tive e que eu estou tendo a minha jogada no segundo grau. Dizer também, o melhor presente desse ano foi a minha ascensão ao segundo grau. Porque metade, mais da metade da minha vida, eu estou nesse tribunal. Sinto muito feliz e honrada de estar fazendo parte desse tribunal por tanto ano. Eu gostaria também de só agradecer a Deus pelo dor da vida, por me permitir a viver nesse momento. E pedir a Ele que continue iluminando o meu caminho. Para que eu possa seguir com a categoria, com saúde e par, né? Porque o resto da gente for na caixa. Obrigada, um bom feriado para todos. Que Deus me abençoe sempre. Iremos agora ao processo judicial eletrônico pautado. Teremos duas sustentações horários. É um agravo interno. O relator é o vice-presidente. Desembargador. O senhor que vai relatar, né? Sim. Agravo interno em recurso especial, processo judicial eletrônico 080-5588-22-22-814-00-00. Agravante em F. Companhia com de cartões limitada. Comércio de cartões limitada. Advogado Dendido Educaro Soares, UAB Pará. Agravado. Telecomunicação limitada. TIN, S.A. Advogado Cristiano Carlos Cozã, UAB São Paulo. Maria Emília Bacari, UAB São Paulo. Gabriela Almeida Primeiro, UAB São Paulo. Regina Rezete Androso, UAB São Paulo. Relator, vice-presidente, objeto da reforma da decisão que negou o seguimento ao recurso especial. Fundamento é o artigo 1021 e 1030, parágrafo segundo do Código Processivo. Com a palavra, o desembargador que está na vice-presidência, nosso querido decano, desembargador, do Código Processivo, UAB São Paulo. A decisão que levou-se a guineta ao recurso interno. O tribunal não disse que a vice-presidente, sabe? Elas fazem isso, ele tem que ser unidade, não é, também é. Um entendimento, um entendimento, um dado, isso é o que eu acho que dá-se agora, não. Me parece, me parece, que na piora, o que é o que é o caso, que em outro momento, em uma situação semelhante, inclusive, da sociedade, da nossa explicação, o tribunal não permitiu a exaçação do tribunal, justamente porque não há adentramento do mérito e do recurso especial, que dá-nos um ponto de vista de respeito de nada, e que nos intervêem pela nossa volta. Que isso, meus alianças, porque o parágrafo 11 do nosso regimento interno aqui, da sessão da ordem dos trabalhos, do artigo 140, ele diz assim, Não haverá sustentação oral no julgamento de agravo interno ou agravo regimental, que é o parágrafo 4, interposto contra a decisão monocrática do relator, salvo nos casos que julgaram mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação decisória, mandado de insegurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária. Eu pergunto ao desembargador, relator, em algum desses casos, dos seus filhos, se ele fosse embora, se ele fosse uma obrigação de impede, por que o caso do movies, ele tinha os dados de justiça, portanto, os filhos de ação, os filhos de ação, ação, ação. Então, vai derra o quê? Então, no caso, sim. Sim, não é, 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 não é. O desembargador, se ele pode, não vamos ter sustentação oral, Não, mas pode ler o nosso... Começa ao seu voto. Não, mas pode ler o nosso 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 voto. Os pedidos foram, no sentido de um mérito, reconhecer o suposto excesso de execução e, portanto, o provimento da incumbinação e, alternativamente, determinar a realização de perícia contábil para se apurar do valor efetivamente devido a agravante. Foram pedidos alternativos. Na análise do agravo de instrumento, a relatora, à época, concedeu o efeito suspensivo, reconhecendo a necessidade de realização de perícia contábil. Entretanto, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, a relatora entendeu por acolher os pedidos alternativos que se excluíram. Ela entendeu que havia excesso de execução e mandou o processo voltar para o primeiro grau para a realização de perícia contábil. Veja, Excelência, nós temos aqui pedidos incompatíveis, estudantes, tanto que foram apresentados como alternativos pelo próprio agravado. No acordo que serviu de parâmetro para essa decisão, a relatora, em várias ocasiões, alega que há divergência entre os estudantes quanto ao cálculo, quanto ao valor a ser devido. E ela própria, nesse acordo, em várias passagens, afasta o cálculo da agravado. Daí porque ela impende o necessário, a necessária realização de perícia contábil. Vejam, Excelências, nós manejamos agravos de instrumento para associar justamente essa contradição, isso, aliás, manejamos embargos de declaração, esses embargos de declaração foram recitados e, em sequência, produzimos recurso especial para afastar a aplicação indevida do tema 410 do SPJ, que foi utilizado neste acordo para subsidiar a coordenação da agravante em honorários advocatícios. Essa é a controvérsia principal. Por quê? Porque quando nós analisamos o tema 410 do SPJ, que, à época, foi substanciado no voto, exato pelo ministro Luiz Felipe Salomão, ele traz a seguinte referência para o arbitramento de honorários em fase de cumprimento de sentença. Diz o seguinte, em incidente processual de impugnação ao cumprimento de sentença, somente são cabíveis honorários advocatícios em caso de acolhimento com a consequente extinção do processo executório. Mesmo que haja acolhimento parcial, a exigência para a condenação de honorários advocatícios é a extinção do processo executivo, que não foi o que ocorreu neste caso, exato. Por quê? Daí a razão dos distintos, da distinção. Veja, quando o voto da relatora é no sentido de determinar a realização de perícia contábil, é óbvio que é evidente aqui que não se encerrou a fase de cumprimento de sentença. Então, a vez tem que praticar essa decisão, o processo de volta para a realização da perícia e para a aturação do valor devido. Então, nós falamos em extinção do processo executivo. Outro aspecto, ela, em várias passagens, o acordo em várias passagens, chama a atenção do fato de que o cálculo apresentado, tanto pelo execuente quanto pela empresa executada, não estão corretos. Portanto, havia dúvida em relação ao valor da execução. Então, não há como, naquele momento, definir que houve excesso de execução. Aí aquela contradição originária que eu falo do pedido. Eu não posso, a um tempo, reconhecer excesso de execução e dizer que eu não tenho parâmetro neste momento para definir o valor correto e mandar para a perícia contábil. E condenar a agravante, nesse caso, em honorários advocatistas sobre esse excesso de execução que não fosse refaturado. Eu dirio isso, ex-E. porque, na realização dessa perícia, quando ocorrer, há duas possibilidades. Três, na verdade. Há uma possibilidade real dos cálculos do execuente serem convalidados. Então, não há como falar em excesso de execução. Há a possibilidade do perito contábil entender que há um crédito a favor do execuente, elevando o valor da condenação. Então, por quê? Há um excesso de execução. E há a terceira hipótese de dizer, não, realmente há um excesso de execução, mas naquele momento, aí sim, com a certeza de uma decisão lastreada na perícia, a condenação em honorários advocatícios. Então vejam, excelente, quando o acordo convalidou a condenação em honorários advocatícios, subverteu o próprio artigo 85, parágrafo 1º do seu vencedor, que traz as hipóteses de condenação em honorários em concorrência de sentença, e essa definitivamente não seria uma delas. Por quê? Porque o processo executivo não se encerrou, o processo executivo não teve uma repercussão, e está voltando para a recuperação de uma perícia. Então, diante dessa decisão, o nosso recurso especial, ele foi obstáculo em razão de uma interpretação equivocada do tema 410, que é justamente esse que nós estamos trazendo à discussão, que pressupõe e exige o encerramento da paga de execução. Daí por que o nosso agrado disponível, ele precisa ser promulgado justamente para destrancar o recurso especial, porque o caso aqui tratado não se atém à restrição estabelecida no recurso especial repetitivo, que foi utilizado tanto no acordo como na decisão obstativa do recurso especial. Então, excelências, o nosso pedido é para que o nosso agrado seja promulgado, reconhecendo-se essa interpretação equivocada do tema 410, corrigindo essa distorção, para que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial, possa entender pelo descabimento de condenação em honorários advocativos, nessa fase em que a execução se encontra. Como eu falei, não havia como entender por excesso de execução, muito menos por extinção do processo executivo, se o próprio tribunal mandou revisar pelo executado para apuração do ponto a ser aturado para votar agravante. Doutor, o advogado Cristiano Rosan, que teria pedido sustentação, não entrou. Para fazer essa observação, então continuamos com o julgamento e eu devolvo a palavra ao vice-presidente, desembargador. ... ... ... O mais nacional é isso, os recursos de agravos têm tempo, e produziam parcialmente, por razão, os movimentos passos de sentença, incluindo pela página gravada, e em relação ao apoiamento do parcial, da coordenação, todas as jogadoras têm que se fosse um salário de dificuldade de acusar os 10% do governo do ano. Mas, tudo assim, sempre que eles formaram um recurso especial de 1.5 milhão de centavos para o 1º ou 8 do mês, para o Mestre Fundo, de 1º ou 410 de setembro, e designado, a parte de acusar os recursos de um recurso especial, que tem seus entendimentos de base de 2.5 milhão de centavos de subsveção, que é conforme cada incêndito, decidido pelo coliteado autoritário na arrasa de Faculty Propera e o firmado pelo recurso de inscritura e também mas entrega-se uma tese 407 por extinção e 10º no passo 501 por extinção. Com a intuita de apontar a distinção também decidida pela Corte Volcão, e o final há de sete recursos cognitivos, a denúncia inadequada a aplicar a terceira tese ao cargo, uma vez que, rásticos, não houve a extinção parcial da execução. Tampouco é a redução do montante disputado, os três fatos valem-se interno-morário apático. Bom, e bem, a irresignação não merece prosperar, pois, como bem explicado pela 2ª Cúpula de Retributado, que era o que se espalhava na frente da Zéria Sarténia dos Marais, houve acolhimento parcial da incondenação ao cumprimento de sentença feita pela parte de grafado de forma de pacientização em parte em três das dificuldades agravantes, impondo-se que o acolhimento parcial e a incondenação falecer de reconhecimento, e que a multa no presencial, 10% cuja condenação foi afinizada por uma corte, no 5º mês de 1821, devem seguir sobre a média de valuções contra as créditos, adquiridos por três meses, pela gravada N.F. Comércio de Caponimidade, no âmbito da relação jurídica que se distende estas fatos. bem assim, pela realização de perícia contábil, para efeito correto da liquidação, no quanto ele é público, e D.F. 121, 1ª Cúpula do Trânsito. E antes disso, o Fiquisor do Amoráticos, o Amoráticos, o Amoráticos com Bens, e o Cússor do 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 Cússor, do acolhimento, ainda que parcial, de coordenação, gerará o aberturamento dos honorários, que serão fixados, no 3º, 4º, 5º e 4º do Cússor 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 do Cússor. A Cússor do 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 O que é difícil de cumprir a jurisprudência, como se vê nos julgados da qualidade interna, o recurso especial do ano de 2014, de 2010 ao ano, tratou-me de pressa a frente ali, retratou a julgá-la em 11 de setembro, em 23 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro. Onde se lembra de se juntar. Onde se consta essa situação de batida. E também, recurso especial, comitão 746, que era o 728 do Paraná, relatora ministro da Ciafri, relatora para o apóstolo do Estado Araújo, julgado em 13 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro, em 19 de setembro, e com impedimento fixado na terra, que é afirmado na 2ª sessão, um sobre o centro da leitura dos centros de pataí e de arrastos. Prosseguindo o julgamento após o voto do texto antecipado do ministro Araújo, a aberta de emergência, a circunciação, com maioria, decide dar provimento ao recurso especial e que é contra o Banco do Brasil, para afetizar os anorados e as bancadistas circunciais, em 10% do projeto econômico, quando obtido para o recorrente com o parcial dos membros, na recondição do cumprimento da defensa, com barra de parágrafo, de acordo com o município e o município e o município. Quantos recursos especiais manejados? O NUMBOX, em grupo de forma imunitada, e a empresa acessando por sua unidade, decide negar pelo equipe de recursos especiais dos centros. que pode visitar, e o barco de gerasfield, faz uma curva especial do Comitamento LGBT, que é reino a parte que interessa do palpeço de Rosário. Os dos grados, em que foi o ator, o ministro da C. Antigui, é especial a Scalofa, jogada em 21 de agosto deste ano, que deu o seguinte a parte da Interessa, no caso do acolhimento da determinação, um documento de sentença, ainda que é parcial, serão habituados ao horário de beneficio de la Guarda. Tem mais parte de 13, é especial. E mais, na parte de 13, também o agrado, tem mais a relação do Partido Interno, da relação especial, o nível 482, a sentido das perguntas do Saúde do Ministro da Pana Luz, a coisa da dúvida, na parte de 13, nos termos da escolha em estado superior, no caso de acolhimento e incuminação do governo de certeza, ainda que parcial, é que a gente vai ficar melhorado de qualquer tênis do benefício, que merece o resultado. E tem que ser uma possibilidade para a busca especial, e o meu cabelo tem que ser repetido, um nível sempre devadido, sempre nos seus clientes. Os ministros, a mensagem é que a extinção pela alegada gravidadora, não existe. Isso porque, no próprio voto condutor, nas pésias assim relatadas, há a previsão de que a vida coletiva da exploração, cabia a fixação de renováveis, por vencer, sendo a extinção das impulsões, uma consequência do cerramento da demanda. E o caso de dar aposta perícia para a apuração do quanto, e depois, conforme o posto do bloco, está mostrando aqui, 1 milhão e 54,6 milhão, e o outro da prescrição das pessoas. Arcos, coesentemente, o coração do chico, ao que ocorre com as suas previsibilidades, e a extinção das instituições de processão, em relação ao problema de sentença, somente o cadente, o honorário, o sacerdista, e o caso de acordo com a extinção, com a consequência de extinção, do procedimento de executor, cumpre ainda tudo o sinalado, e o acolhimento, ainda que é facial, da recuperação, que era na titulação de honorário, desses serviços, que é o partido político, para agarrar o quarto do CPC, transformando o acolhimento facial, de exceção de pré-exemptividade, proposta, nessas hipóteses, a raiz de instituição facial, que é o partido político fechado. Está sempre correta a recuperação do CPC, que é o que é o especial, como ele é a gente que é a do primeiro, ou a do primeiro, 10,410, ou 417, permanecendo hígidas, e a gente que é o 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 Estado. Assim, o fato de ver que é o 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 Estado. E o que é 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 o Estado. Então, se eu repito o final, eu não vou enganar, deixe-me o parágrafo. O digno relator vota pelo desprozimento do agravo interno, em discussão. Vou colher os votos. O digno relator vota pelo desprozimento do agravo interno, em que Ok, sempre sendo a nossa juventude. Estou à sua não ajuda. Obrigado. Obrigado. Desembargadora Maria do Céu, relatora São Paulo, desembargadora Maria Filomeno, eu também vou acompanhar o relator, desembargador Luiz Gonzaga. Desembargadora Maria do Céu, relatora São Paulo, desembargadora Maria do Céu, relatora São Paulo, desembargadora Rosilete, acompanhe o relator, silêncio. Desembargador José Roberto, acompanhe o relator, silêncio. Desembargadora Rosilete, acompanhe o relator, silêncio. Desembargadora Kédina, com o relator, silêncio. Desembargadora Marguia, acompanhe o relator. Desembargador Pedro Nilson Otero, com o relator, silêncio. Desembargadora Luana, com o relator, silêncio. Desembargador Alex, com o relator, silêncio. Desembargadora Luana, com o relator, silêncio. Com o relator, silêncio. Com o relator, silêncio. Sem mais, hoje, para a pauta, eu agradeço a presença de todos, de todos os colegas, amigos, queridos. E vamos ao lanche, com a graça de Deus. Temos o conselho da magistratura. Fazemos logo o conselho. Fazemos logo o conselho. Obrigado.